Bora família Fala família, como é que vocês estão? R15, 15bit aqui de novo, naqueles piques, naquelas crocâncias, por aquela reação Certo? Então chama a vinheta Brata! Já sabe como é que é o esquema de tudo play, né? Já deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai aparecer aqui E se tu quiser um beat maneiro, de qualidade ali, baratinho, acessível, mano Valeu pra quem tá começando, link na descrição Vamos acender essa vela aí Eu não tenho nada pra fumar hoje, tá vendo? Eu falo que só faz react com o fumo, com o carrinho Não tenho, tô sem, mas vamos que vamos Acende a vela, mano Eu começo a isqueira Eu sou doido pra fumar Chega a ser maldade Ele é fúbio também, de novo Ó, beat desse estilo, lá na loja, velho Então dá um cheque lá pro Kut, esse tipo de beat Só vejo guerra e papel e não sente por esse bandido que morre Só tô vendo o rico ficando mágico e pobre ficando mais pobre Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Dê mais amor do que você recebe É o mundo testando o teu santo É a facada nas costas de um ano Que não pega a visão não tá pronto Puta que pariu Mais pacorreto que isso Corra Pode matar minha linha Também pode costurar as cartas e desiste Vou pedindo na mão dos políticos Nem protesto, resolve Nova Estado informado Me diz quanto que essa casa vai cair Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Eu te falo Eu vou falar Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Dê mais amor Do que você recebe Dê mais amor Do que você recebe Dê mais amor Dê mais amor Do que você recebe Dê mais amor Do que você recebe Os cara que acha que sabe cantar Caralho Família E é isso rapidinho mesmo Espero que vocês tenham curtido Tá ligado? Já deixa o like aí Se eu sei cantar ou não Sacanagem Se vocês curtiram o som Tá ligado? Tamo junto pra caralho Tudo de bom pra tu Se cuida aí que a pandemia tá aí, mano E se tu quiser um beat nesse estilo assim Plug, mano Tem na minha loja Link tá na descrição 15 beets Valeu Tamo junto Dê mais amor Do que você recebe E aí